De volta com o nosso Você Bonita, a sexta-feira tá animadíssima por aqui, ainda mais com essa tela, com esse caramelo, com esse ovo de Páscoa, Páscoa é tudo de bom agora. Um chocolate saudável, né, aquele ovo lindo, recheado e sem açúcar, gente, aí é bom demais, aí é a melhor parte. Estou falando dela, que é referência na área e que nessa época do ano, ela trabalha. Ah, meu Deus. Dali, tá aqui, Singer, bem-vinda. Obrigada, Cássia, obrigada. Menina, você trabalha, mas assim que é bom, né? Muito bom. E eu fico muito feliz que você venha ao programa e também ensine um pouco do que é o seu business, é uma gentileza. Então, gente, valorizem, mas se tiver preguiça de fazer, você liga pra ela também. Exatamente. Ensino passo a passo com todo carinho, porque é a nossa missão, ensinar as pessoas também a se alimentarem melhor. E a disseminar isso, né, ajudar o seu cliente a se alimentar melhor. Então, é a minha missão pessoal. E tem muita gente que também vai querer vender, é isso? Exatamente. Faz pra vender, faz pra comer, faz pra se deliciar, presentear. E são poucos ingredientes, eu achei isso legal. Esse tá fácil, tá fácil. Poucos, então vocês vão gostar. Olha lá. A gente vai usar, então, pra casca do ovo. É, 300 gramas de chocolate 70% picado. E é só isso, tá? Mas a gente vai começar pelo recheio, que são 100 gramas de açúcar de coco, 100 gramas de leite de coco, 50 gramas de leite de castanha, uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colher de sopa de manteiga de cacau, e uma pitadinha de flor de sal, e uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Perfeito. Porque esse recheio é o nosso de caramelo salgado, tá? Vou começar por ele, porque aí dá tempo dele esfriar e a gente rechear o ovo. Não dá certo fazer com adoçantes low carb. Eu até tenho uma receita no meu curso com um tipo de adoçante que eu ensino vocês, mas realmente tem que ser ou açúcar de coco, ou pra quem não quiser, o açúcar demerara. Mas o açúcar de coco, ele não vai ser low carb, mas ele é saudável. É, e ele tem o índice glicêmico bem mais baixo. Ele tem o índice glicêmico baixo, e gente, é Páscoa, né? Um pouquinho, podemos... Não, e pra fazer o caramelo precisa caramelar. Caramelar, exatamente. E o açúcar de coco, aí ele tem o índice glicêmico baixo, ele tem fibra, e ele já tem esse saborzinho super gostosinho do queimado, né? Ele é muito saboroso. Vou colocar ele pra justamente queimar. Aqui não é uísque, é vinagre mesmo. Apesar que saborizar com uísque vai ficar bom também, né? Um caramelinho de uísque. É, então tem que ter caramelinho com sabor de cachaça. Com cachaça, fica muito bacana. E vou deixar ele derreter um pouquinho. Daqui a pouco a gente mexe nele, a gente vai mostrando os pontos. Enquanto isso, vamos fazer a casquinha. Vocês sabem que o chocolate nobre que a gente trabalha, é um chocolate que é feito à base de manteiga de cacau, cacau 70%, né? Tanto pode ser o cacau 70% com açúcar, como o zero açúcar. Tem várias opções hoje no mercado. Então você pode optar. No caso da casca, pode ser também ou com açúcar, depende do público que você vai trabalhar, ou se é pra consumo próprio. Pode ser. Como que a gente faz? Ele tem que ser dado aquele processo que a gente chama de choque térmico, ou temperagem, ou seja, a gente vai derreter esse chocolate, tá? A gente vai elevar a temperatura dele, né? Ele vem em barro, ele vem em pedacinhos. Nós vamos desestabilizar uma rede que tem aqui dentro dos cristais beta, da manteiga de cacau. A gente vai desestabilizar quando a gente derrete. Mas depois nós temos que estabilizar ela novamente, pra que aquela casquinha fique firme, brilhosa, que ela não derreta na nossa mão e não tenha manchas. Então como que a gente faz? Primeiro passo, derretimento. Pica em pedaços grossos, não precisa ser pedaços muito pequenininhos. E vai derreter em micro-ondas. 30 segundos, mexe um pouquinho, tira, põe mais 30 segundos, mexe outro pouquinho e tira. Aqui é fundamental ter um termômetro, tá? Qual que é a temperatura que tem que chegar aqui no termômetro culinário? Entre 40 a 45 graus. Não indicamos passar disso pra que não queime a manteiga de cacau. Ela é muito sensível. E aqui não tá queimando também não, né? É, aqui vamos baixar um pouquinho. Eu vou pôr um pouquinho de água, só pra dar uma seguradinha aqui pra nós. É, eu tô de olho nele, eu falei, hum, acho que eu tô... A gente vai... É, porque como aqui a gente vai ter várias etapas, Não tem problema, vocês podem molhar aqui um pouquinho, só pra ele ir cozinhando mais devagar. Tá bom. Pra gente não perder o ponto. Enquanto eu falo aqui sobre o nosso choque térmico. Então o meu chocolate aqui já está nesse ponto de 45 graus, ele fica mais fluido. Tá? E nós vamos fazer o processo de tablagem, que é bater ele numa pedra. Como que o chocolate volta a cristalizar? Quando ele tem justamente esse movimento rápido com o contato com uma temperatura fria. Existem outros processos, eu já ensinei aqui também um processo que eu desenvolvi, e no meu curso eu ensino também, no curso online, outros processos, mas nos vídeos aqui do Você Bonita eu dou outras técnicas também. Tá. Então eu vou... Vamos agora... Pode fazer agora. Vou nessa? É, pode. Vou só fazer alguns movimentos rápidos. Só pra elas terem noção, eu não vou chegar até o final, porque a gente já tem a casquinha pronta, mas é só pro pessoal de casa saber mais ou menos como faz. Vontade de pegar... Vamos lamber lá, né? O que a gente vai fazer, ó? Vai que legal. Espalhar... E voltar aqui, né? Espalhar e voltar. Aqui a pedrinha pequenininha, eu sou meio atrapalhadinha. Maravilhosa lá. Aí, ó. Espalhar e voltar. E aí a gente vai aferindo a temperatura. Isso aqui demora assim. Com termômetro, né? Com termômetro. Demora aqui uns 4, 5 minutinhos no máximo, mas nessa quantidade pequenininha aqui que eu fiz é bem menos. Você pode fazer até uns 2 quilos por vez, vai puxando pro centro. Quanto tem que estar a temperatura pra poder colocar na forma? Aqui agora, 28 graus. Se for meio amargo. Se for ao leite, 29 e branco também, tá? Então vou lá e já volto. Vem rapidinho. Que a gente vai deixar na temperatura correta. Vou segurar aqui. Tá lá que bonito que fica. Gente, pelo amor de Deus, tá judiando isso aí, né não? Todo mundo querendo avançar nessa mesa. Todo mundo querendo roubar um pedacinho. Tá bonito. Tá lindo, viu? Ai, que gostoso. Muito bom. E aí, tá? Bora lá que já chegou, tá? Tô com 28 graus. Vou já jogar no bol pra gente fazer a casca. Só antes de eu recolher aqui, deixa eu dar uma dica aqui do nosso caramelo. Vamos lá? Vamos. Você vai continuar com ele aqui. Vai a pitadinha de bicarbonato. Depois que ele deu uma reduzidinha. Depois que ele deu uma reduzida. E um pouquinho da manteiga de cacau. Não vou colocar toda agora, vou colocar só metade. Deixa ela derreter. Eu abaixei um pouquinho que você foi lá, mas se quiser aumentar de novo. E já vou colocar o leite de castanha e o leite de coco. Então é um... Bora reduzir de novo. Sem... Ele é vegano, né? Ele é vegano e sem lácteos. Tá. Exatamente. Nossa, que é sempre naquela... Naquela minha filosofia. Naquela pegada. Sempre sem derivados animais, né? Boa. Aqui, gente, esse processo que eu fiz aqui em casa, se vocês fizerem, vai perder o timing, tá? É que aqui a gente já domina o chocolate. Então esse aqui vocês não param. Quando for fazer o chocolate, faz de uma vez. Ó, percebe que ele já tá na temperatura ideal, ele fica bem mais viscoso, mais pesado, né? Já tá nos nossos 29 graus que a gente precisa. Aqui, conforme você for trabalhando, se precisar, pode colocar mais 5 segundinhos aí no micro-ondas pra ir segurando. Tá. Deixa um pouquinho essa pedra pra cá. A pedra, tá, que ajuda. Ah, era isso que eu ia te perguntar. Como que você fez pra eu voltar pro bolo? Tô eu aqui, ó. A horas pensando que ela vai fazer isso. Tem que jogar aqui, né? Assim mesmo, gente. É, não tem jeito. Aqui a pedra... Esse é o jeito, entendeu? Sujeirinha mesmo. Chocolate, vai que vai. Eu lá no ateliê, eu tenho a máquina, né? Ah, tenho uma máquina. Porque a gente faz muita quantidade, então... Mas é importante, né? Mostrar aqui na TV que dá, tá vendo? Dá. E você lembra que eu já fiz outros métodos aqui, né? O banho-marinho invertido. Sim. É, a adição. Então vale a pena testar outros métodos aí na correria da Páscoa, né? Forminha de três partes, que é a clássica da Páscoa. Tá. Vamos preencher. Ela tem uma linha. É importante preencher até essa parte aqui. Sujou. Com sempre o chocolate com o choque térmico, tá? Se fizer... Ai, mostra o caramelo. Caramelo, caramelo. Olha lá, tá dando bolha, tá vendo? Tá dando bolha. Clareando. Hum, já tá na cor de caramelo. Isso. Agora, já pode desligar o fogo. Pode. Tá. E a gente vai adicionar mais um pouquinho de manteiga, né? Não, aí a Glaucia, que eu preciso contar. No intervalo me vira assim, minha diretora, que eu falei, ai, igual aquela bala de caramelo. Não, vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Aquele comercial que tinha, lembra? Chocolate, caramelo, você quer? Aí a Glaucia, como que você sabe o gosto da bala de caramelo? Ah, denunciou. Não, denunciou. Eu falei, na época da bala de caramelo, eu comi o bendito da bala de caramelo. Experventei uma vez, foi só uma vez. Não, eu tive, ixi, nem tudo foi sempre como eu. É, sempre assim, 100%. A gente muda. Vamos dar uma batidinha pra sair as bolhas de ar, tá? Dá uma rodadinha. Percebe que o chocolate já tá bem mais viscoso do que daquela vez que eu trabalhei, né? Quando a gente começou a derreter. E aí ela tem essa parte de silicone, coloca aqui, e tem essa parte que eu chamo de contramolde, não sei qual que é o nome certo. Vira e deixa o chocolate cair. Isso aqui, quando eu tô lá no ateliê, eu faço todas de uma vez, faço umas 20 forminhas que eu tenho lá. E aí eu ponho todas de uma vez na geladeira por 10 minutinhos. Vai pra geladeira. Daqui a pouquinho vem ela pronta aqui pra mim. A gente já tá com ela pronta. Geladeira, então, né? Geladeira. Vamos falar um pouquinho sobre o caramelo. Tô aqui, ó, mexendo pra você. Aqui, ele já começa a entrar no que a gente chama de ponto na P. Vamos ver se ele já tá lá. Que é o do brigadeiro. Então, ó, o caramelo você vai testando, assim, como ele é um caramelo de coco, ele vai ficar bem puxinho, igual quando você puxou ali, né? Tá. Você vai testando o ponto, colocando ele na colher e colocando ele numa pedra, e aí você sente entre os dedos. Caramelo é um pouquinho de experiência mesmo, mas aqui já vai dar o ponto dele, ó. Tá vendo que ele tá aqui na colher? Nós vamos passar o dedo, ó, e vai ficar o risco. Ahn. Tá? E aqui, ó, pode ver que já tem umas bolinhas se formando, uma espuminha. Ele vai ficar nessa consistência que eu vou usar. Se você quiser mais durinho, pode. Mas não cozinha demais, porque senão ele pode cristalizar. Sabe quando fica aquela duro com... Ele não é doce de leite, ele é um caramelo, tá? É, ele vai ter o puxa-puxa, mas não tanto, senão fica duro mesmo. Outra coisa. Gente, isso aqui é um perigo. Foi uma das primeiras experiências que eu fiz quando entrei na confeitaria funcional, e até hoje eu tenho uma cicatriz na mão. Isso aqui é uma queimadura violenta. Faz isso no horário que não tiver criança pela casa, que você esteja atenta, prestando atenção no que você tá fazendo. Depois eu acabo pra daí. É. Criança em casa só usa as bocas do fundo. Desliga, eu sou dessa, só boca até hoje. Porque o meu, nossa, parece um chum, chum, aquele defesa. É, eles vão, gente. Eu vou lá e já volto, então enquanto você organiza... Beleza, aí a gente já finaliza. Enquanto organiza a confeitaria aqui, gente. Aqui, é, chocolate vai todo lado. Porque o negócio é bom demais. Ô, delícia, sexta-feira. Era muito legal esse comercial. Muito, era muito. Ai, meu Deus, meu Deus. A gente lembra de tudo, né? Com o sabor, com o aroma. É, a experiência, né? Só pra finalizar o caramelo, porque a gente é adulto, a gente quer um saborzinho um pouquinho mais, né? Adulto. Flor de sal. E lembra o restinho da manteiga de cacau? Sim. Vou colocar agora pra derreter aí no ambiente mesmo. Fora do fogo. Fora do fogo. Tá? Ela vai derreter aos pouquinhos. Pode picar um pouquinho também. Opa! E ele já vai chegando no ponto dele. Ele já vai chegando no ponto. Ele vai endurecer. Aí depois a gente vai colocar na manga de confeitar. Vou mostrar o ponto pra vocês. Tá. Porque aí agora a gente vai rechear a casca. Agora vai a gente já. Casca pronta. Saiu da geladeira, ela fica branquinha. Significa que ela já está pronta pra ser recheada. A gente tira essa parte de silicone. Ah, se a geladeira estiver bem fria e for de uso exclusivo assim de confeitaria, a questão de uns 10, 15 minutinhos ela já despega. Aí. Casquinha pronta. Aê, delícia. E vamos rechear com o caramelo. Cadê o caramelo? Tá aqui. Quanto tempo depois a gente pode usar esse caramelo? O caramelo demora bastante pra esfriar, tá? Tem que esperar esfriar. Tem que esperar esfriar, porque senão ele vai furar a casca do ovo. Ah. Eu fiz ontem à noite, deixei assim uma horinha mais ou menos pra esfriar. Tá vendo? Ali não cristaliza. O que é importante? Na hora que você colocar na manga de confeitar, não deixa ar. Fecha bem fechadinho aqui. Tá. E não deixa entrar ar pra justamente não cristalizar. Esse caramelo você pode fazer com antecedência de até uns 3 dias antes de entregar a encomenda e depois ele dura mais aí uns 4, 5 dias na mão do cliente. Ele tem uma durabilidade total de 7, 8 dias tranquilamente por causa do vinagre, de todo processo de cocção dele, o caramelo dura bastante. Ah lá. Desde que você faça, obviamente, um processo cuidando muito da higiene. Sim. Das temperaturas, de não deixar ar, de não deixar entrar água. Sim. Né? Tudo isso é muito importante. Aí nós vamos rechear a casca pra ficar igual àquele que a Carol... Que eu queimou largada. Deu largadinha. Ah lá. Ah lá. Mas, meu Deus, ó. Ah lá. E vai fazendo assim. Vai, Judiã. Lá no curso eu faço exatamente esse que você falou, porque eu ensino a fazer um biscoito low carb. Nossa. E aí, a gente faz a casquinha. Gente, eu vou falar, ela tem o melhor bolo de pote da vida. É, o bolo de pote. O bolo de pote. Ah lá, ah lá. Maravilhoso. Veio que veio aqui. Aquele bolo de pote de frutas vermelhas. Não, é surreal. Aquele é surreal. A geleia que eu faço, meu Deus. E eu faço com as frutas vermelhas mesmo. Eu tomo todo cuidado de não dar aquele excesso de morango, porque não é geleia de morango, é de frutas. Então, eu quero mirtilo, eu quero amora, eu quero a framboesa. Fica demais. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, o meu chocolate, como ele já tá com choque térmico, porque ele ficou um pouquinho grosso, fica um pouco ruim de trabalhar assim, ó. Nesse caso aqui, você pode dar cinco segundos de micro-ondas pra ficar mais fluido, tá? Mas não passa disso, porque se ele voltar a aquecer, ele perde o choque, tá? Você vai pôr ele aí? Vou, vou cobrir pra gente poder dar aquela quebrada lá. Ah, não. Ah, não, agora ela... O ideal, o ideal é vocês deixarem um pouquinho na geladeira, pra você ter mais segurança pra fazer isso aqui que eu vou fazer, tá? Eu tenho mais experiência. Mas a gente vai cobrir por quê? Se eu mandar isso aqui pro cliente, vai vazar tudo no caminho, então a gente tem que estelar como se fosse um bombom. Não, e aí aquela mordida com toda a experiência, né? Aquela mordida com toda... Nossa, Carol. Vai melar, hein? Olha lá, olha lá. Judia, sexta-feira. Cobre, sela aqui, ó. Não deixa nenhum espacinho, senão vai vazar caramelo na hora da embalagem. Daí como que pode embalar? Junta as duas metades, embala no papel, aquele plástico chumbo, né? O papel chumbo. E põe numa embalagem de páscoa, como tá ali na mesa. O ideal, como essa casca é, como a gente chama, trufada, né? Você colocar um bombonzinho entre elas, mas não coloca um bombom pontudo pra não furar e esse caramelo não espalhar, né? Boa. Mas vale a pena colocar ela numa casca trufada. E aí ela vai pra geladeira e fica igual aquela que tá lá. Quer quebrar aquela lá? Vamos? Qual que eu vou comer? Tá? Tô aqui procurando o meu. É, pega aquela e tá lá, tá lá, né? Vem pra cá, então, que agora a gente vai ser feliz. Você pode tirar sua máscara. Qual que eu vou quebrar, então? É o que tá na caixinha? A que tá com açúcar de coco... Em cima? Em cima, é. Vixi, vixi. Ai! Olha, hoje é sexta-feira. Merecido, é essa aqui que tá pra baixo? Não, é essa. Mas como é que eu vou? Ou é essa? Não tá aqui, não? Tá aqui. Ah, é essa que ela tá virada. Ah, tava escondida. Escondendo pra você não pegar, Carol. Ai, meu Deus. Eu tô achando, hein? Eu acho escondeiro pra não pegar. Vamos lá, gente. Que momento sublime. Cheiro de caramelo. Como que eu faço? Eu quebro mesmo? É, acho que você pode pôr no prato e fazer assim, ó. Melhor, né? Ou queremos uma fata. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Não, não vamos conseguir. Vamos com a faca. Pera. Cadê a faca? Não tá a faca. Peraí, temos uma aqui. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo, porque isso... Ah, tá começando aqui, ó. Hum, já vou pegar a merda. Ah, vamos fazer isso. Você vai fazendo, vai desmontando o negócio. Nossa, a casquinha tá... Hum, tão boa. Tá, vamos ver, vamos ver. Agora sim. Ai! Ai, foi? Foi? Senhor! Rachou, ai, rachou. Vai. Ó, 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 ó. Ai, foi? Ai, demais! Nossa! Ai, os unzinhos. Tá, muito obrigada por esse momento. Demais, né? Vale muito a pena esse gente. Vou judiar. Esse eu comi ontem e falei, gente, quem que não gosta de um negócio desse sendo saudável? Não precisa ficar comendo porcaria o tempo inteiro. E sabe o que é legal? Tudo natural, tudo artesanal, tudo feito... Você sabe os ingredientes que tem, sabe? Não, não é que tem um monte de química e tal. Ele vai ter a durabilidade menor... Gente, olha aqui, ó. Ai, que delícia essa sujeira! Coloca esse caramelo num pote, usa pra fazer tapioca do seu filho, uma panqueca low carb. A gente deu panqueca aqui já, nas minhas receitas. Mas, poxa, faz essa calda aí, em vez daqueles industrializados, né? Menina, ó. Fica muito bacana. Olha isso aqui. Engasguei. Olha isso aqui. Bebe água. Menina, vou pegar um pedaço aqui. É muito bom. E sabe o que é o melhor? É o caramelo com chocolate. E o salgadinho, né, daquele... Ó, roubadinho aqui. Nossa senhora. O coco tem esse efeito de puxa, tá? Quem não quer esse efeito, aí usa só... Isso que dá é o açúcar de coco. Não, esse é o leite de coco. Ah, o leite. É, mas ele é mais econômico, né? Quem não quiser tanto, puxa, usa só o leite de amêndoa. Mas aqui também a gente tá precisando na economia, né? Porque Páscoa a gente já sabe que os ovos estão super caros. Então, e o chocolate meio amargo, né? Equilibra super esse doce do caramelo. Deixa eu te falar. Você acha legal dar a dica do quanto a gente coloca pra vender a mais? É muito importante fazer ficha técnica na confeitaria funcional. Tem que calcular exatamente quanto vai de recheio. Aqui, por exemplo, a casca vai em média 90 gramas de chocolate. Essa casca é o ovo de 250, esse aqui. Vai uma média também de 80 de recheio e mais uma cobertura de 80. Isso vezes 2. Então, você tem que calcular quanto você paga no chocolate e quanto foi do recheio. A precificação, ela é algo bem complexo, né? Ela envolve custos, envolve uma série de coisas. Mas o vezes 3 acaba salvando a situação, né? Acaba... você pode trabalhar assim só pra Páscoa. Mas depois o ideal realmente é fazer uma planilha, avaliar os seus custos direto, a sua mão de obra, quanto você quer ter de margem de lucro. A precificação é algo mais elaborado, mas só assim pra Páscoa pode multiplicar por 3 o seu custo de material. Ótimo, ótimo adiante. Não, porque a gente fala... Mas não é o ideal, é. A pessoa não tem nem noção e aí fala, não, foi super legal, vende tudo, não sei o que lá, mas também não teve lucro, também não sei o que. É, não adianta nada, né? Então, você que... Agora, gente... A Páscoa, gente, é pra bombar e ganhar dinheiro. A Páscoa é pra trabalhar e ganhar. É, a Páscoa é o momento. E a tá, além, claro, dos ovos que ela vende, você dá curso também. Então, um curso online lindo que acabei de gravar, eu tô apaixonada, eu entreguei tanta novidade, tanta coisa boa. Ai, que legal. Vocês vão amar, gente. E ela é referência mesmo. Então, eu vou deixar pra vocês um Instagram lá, pra quem quiser comprar esses ovos maravilhosos e todos os outros produtos que ela tem, arroba baranauessabores, arroba baranauessabores no Instagram. E o seu, pessoal, é o arroba chefe talitakitzinger, arroba chefe talitakitzinger. Obrigada, minha amiga. Obrigada, obrigada. Esse aqui é meu, né? É seu, todo seu. Ó, sexta-feira fui, vejo vocês segunda, ao vivo, meio de meia. Quem vai estar aqui? Doutora Ana Priscila Sógia, Gabi Esteves, com uma pauta super legal pra falar de climatério, não dá pra perder. E o Stan que vem com um treino com música. Ai, vai ser muito legal nossa semana que vem. Beijo, gente, até segunda, meio de meia. Beijo, beijo, beijo. E aí E aí E aí E aí